Vou colocar aqui a... A gente não falou 65. Sétimo ano, 65, correto. Gente, a gente parou... Deixar aqui. Oitavo. Sétimo ano. A gente estava falando sobre a técnica da equivalência, né? A gente estava ali, né? E a gente resolveu, acho que só a questão 1 do passo a passo. Então, a gente está na página 97. E aí eu vou para a questão 2 do passo a passo. Ok. Essas questões do passo a passo, vocês já são acostumados a fazer comigo. Embora esteja resolvida, a gente resolve. Grave aí que se tem outra maneira de solução, mas sim, que eu sei o livro melhor. Não sei, mas a gente sempre faz porque são questões que... São questões introdutórias, né? Para a gente entender aqui a matéria, né? Matéria estudada. Eu espero que a imagem hoje esteja melhor. Estou escrevendo o máximo, o tamanho máximo possível aí para ver. Podemos ir? Podemos ir? Podemos ir? Olhar aqui. Vamos lá. Estamos pedindo para colocar essa explicação no Google Sala de Aula. eu estava colocando no início, mas eu percebi que a gente não tem um canal, daria para vocês assistirem a aula no canal mas eu vou colocar lá estou devendo também no sexto ano colocar algumas coisas no Google Sala de Aula mas eu faço não tem problema não vamos lá vamos lá, então a gente está discutindo aqui a questão da solução de equações através pelo método da balança, que é a questão da equivalência aí aqui na questão 1 a gente já resolveu a gente encontrou a raiz, na verdade a solução da equação e aí a gente vai aqui continuar na 2, utilizando o princípio multiplicativo da equivalência que determina a raiz da equação, então você percebe que lá em cima ele pediu o princípio aditivo da equivalência aqui ele está pedindo o princípio multiplicativo então quando ele fala em princípio aditivo pode se somar e pode se subtrair depende muito no nosso caso a gente subtraiu começou subtraindo aqui a gente pode tanto multiplicar como a gente pode dividir a gente vai a gente vai analisar é cada caso no caso a gente vai ter que fazer o estudo então a minha equação é essa aqui 2 terços de x igual a 4 aí você sempre olha primeiro membro e segundo membro certo? eu quero isolar o x então eu tenho que sumir com esses dois terços aqui de uma forma de outra o que eu vou fazer? eu vou pegar dois terços e vou multiplicar por 3 o que eu faço de um lado eu faço do outro certo? quando eu multiplico dois terços de dois terços por 3 dois terços de x por 3 eu vou ter na verdade 6 sobre 3 porque 2 vezes 3 vezes x vai ficar assim 6x sobre 3 igual e aqui vai ficar 12 né? 3 vezes 4 12 só que 6x sobre 3 fica 2x né? isso aqui fica igual a 2x concorda? 6 dividido por 3 fica 2 você só repete o x isso aqui é igual a 12 então você percebe que eu já estou quase achando o x né? quero saber quem é o x eu tenho o dobro do x que dá 12 né? então eu vou novamente eu vou dividir fazer aqui ó eu vou pegar 2x e agora em vez de multiplicar eu vou dividir por 2 o que eu faço de um lado eu faço do outro ó vou pegar agora o 12 e dividir por 2 e aí eu vou ter que 2x sobre 2 vai ficar só x igual 12 por 2 vai ficar 6 daqui mesmo minha gente daria pra gente vir direto pra cá o dobro de um número dá 12 que número é esse? 6 porque somente 2 vezes 6 dá 12 tem outro número que eu multiplicar por 2 que dê 12 não só o 6 se você quiser vir daqui pra cá logo direto pra mim não tem problema nenhum certo? não há problema nenhum certo? é só você raciocinar um pouquinho mais eu tenho o dobro de um número dá 12 mas eu não quero o dobro eu quero só o x só o valor do 1 então tem que ser 6 ok? pronto tá aí a questão 2 tá resolvida pelo método do princípio multiplicativo olha como é esse interessante a gente multiplicou e depois a gente dividiu a gente fez os dois processos diferentes né? lá no nosso 1 a gente subtraiu por 3 e depois nós subtraímos por x né? a gente fez duas subtrações mas a gente pode fazer duas subtrações duas somas uma subtração uma soma uma soma e uma subtração a ordem não importa o que importa é que eu isole o valor do x que eu encontre o valor do x correto? professor oi o senhor pode explicar novamente por favor? explico sim tá dando pra enxergar aí? tá direitinho? sim graças a Deus ó a minha equação é dois terços de x igual a 4 tá? então essa coisa ela veio assim ó eu poderia até ter escrito assim dessa maneira aqui ó dois terços de x eu poderia ter putado dois x sobre 3 igual a 4 aí você sempre tem que olhar ó o primeiro lado da balança e o segundo lado da balança o que eu faço desse lado eu tenho que fazer do outro eu quero saber quem é esse cara aqui ó só que tem um monte de número aqui junto com ele eu tenho que isolar esses caras eu tenho que eliminar ele pra eu eliminar esse 3 eu só posso eliminar esse 3 se eu multiplicar ele por 3 né? porque esse 3 aqui ó vai ficar 3 vezes 2 6 6 dividido por 3 fica só o 2 percebe? fica só o de cima é como se eu tivesse feito assim ó cancelei esse com esse ó ficou só quem ó? 2 x aqui ele ó ok? mas o que eu faço desse lado eu tenho que fazer do outro ó 4 vezes 3 se não não fica o equilíbrio se não a igualdade não permanece e agora sim 12 né? 4 vezes 3 12 aí 2 vezes 3 vezes x aí esse cara aqui a gente faz a multiplicação mesmo normal né? ó 1 aqui 1 aqui pode imaginar assim ó o numerador é 2 3 e x o denominador é 3 1 e 1 então 2 vezes 3 vezes x dá 6 x 3 vezes 1 3 vezes 1 dá 3 ficou 6 x sobre 3 mas 6 x sobre 3 é 2 6 x sobre 3 é 2 x isso aqui é igual a 12? é eu não preciso me modificar porque eu fiz a divisão aqui então ó como é que eu tenho aqui agora? 2 x igual a 12 mas eu quero saber quem é 2 x? não eu quero saber só quem é x então eu dividi o 2 x por 2 e do outro lado também eu dividi por 2 quando eu faço isso 2 x dividido por 2 isso aqui é como se cancelasse ó é só x e 12 por 2 fica 6 aí o que que eu falei ó 2 x x é 12 2 x 1 número tem que ser 12 que número é esse? ele só pode ser 6 então se você quiser passar daqui pra cá e não fazer essa alteração aqui eu agradeço tem nada de errado aí não tá certo? eu sempre acho que a gente precisa ser o mais simples possível tá bom? o mais simples possível já passei simples já dá um trabalho menor melhorou? sim professor obrigado vou fazer a 3 ó encontro a raiz da equação olha só como esse livro de vocês é muito bom ele pegou trouxe a 1 e falou pra qual princípio ele queria que você usasse é pelo princípio aditivo muito bem você tem que fazer por ele no 2 eu quero pelo princípio multiplicativo não tem como você fazer pelo aditivo você só pode fazer pelo multiplicativo agora o 3 ele só diz assim ó encontra a raiz da equação pronto ele não diz qual princípio você vai usar e aí o que faz? aí você né tem que interpretar qual dos dois é o melhor neste caso é o mais simples é o que dá menos trabalho a gente vai ver aqui só dá pra saber se você olhar a equação eu vou colocar aqui o exemplo 3 já pode apagar né eu acho que já deu tempo eu repeti aqui porque eu dei duas vezes então ó o exemplo 3 ele traz o seguinte ó 6x mais 2 é igual a menos 4 certo? detalhe eu não olhei como foi a solução do livro não não sei nem como é que ele fez aqui tá certo? se é melhor se é pior não sei tá bom? o 4 ele te deu essa equação aí muito bem como é que eu vou fazer? eu vou fazer pelo método aditivo ou pelo método multiplicativo? você já percebe aqui de certa forma você vai ter que isolar esse x aqui ó esse cara aqui ó eu tenho que ter ele sozinho aqui ó antes da igualdade tem que estar só ele sozinho aí eu tenho que eliminar esse 2 e esse 6 como é que eu vou fazer isso? se eu tenho um 2 aqui pra eu eliminar ele eu tenho que colocar o oposto dele então vai ficar assim ó 6x mais 2 menos 2 então aqui eu já optei pelo princípio aditivo né lembrando que aditivo você pode somar ou subtrair neste nosso caso há a melhor possibilidade de subtração aí aqui ficou menos 4 do outro lado aí o que eu fiz de um lado eu faço do outro ó menos 2 também não esquece aí o que que acontece aqui? vai ficar o que? 6x por quê? porque esse cara aqui elimina ó dá 0 ó e do outro lado professor vai ficar menos 6 menos 4 com menos 2 você repete o sinal que é negativo e soma certo? aí você lembra daquela técnica que tu falou o menos é você tá devendo certo? tá em débito então você tava devendo 4 ainda pediu mais 2 emprestados ficou devendo 2 no final de tudo você ficou devendo 6 por isso que é menos 6 aí aqui professor o que que eu faço? eu tenho que achar o x né eu tenho que ter só o x aqui antes da igualdade o que que eu faço com esse 6? você vai fazer o que? uma divisão aqui agora ó você vai optar pelo método multiplicativo você vai dividir isso aqui por 6 e do outro lado também você vai dividir por 6 e aqui vai ficar o que? vai ficar x igual a menos 1 quer dizer professor que eu posso fazer assim utilizar os dois métodos ao mesmo tempo a equação exigiu certo? a equação exigiu da mesma forma que a gente fez o 3 né? a gente colocou a gente multiplicou depois dividiu embora seja só multiplicativo mas nesse caso aqui no 3 ele exigiu tanto o aditivo como o multiplicativo tá certo? e lembre-se meu povo quando eu falo aditivo pode ser soma ou subtração quando eu faço quando eu falo multiplicativo pode ser multiplicando ou dividindo né? até porque um é o oposto do outro se eu somo eu subtraio se eu subtraio eu somo se eu multiplico eu posso dividir se eu divido eu multiplico certo? uma operação é inversa da outra tá bom? essa 3 aqui tá ok? posso ir pra 4 pra 5 vixi já tem até a 6 né? legal legal pode ir? deixa eu olhar aqui o que vocês colocaram aí eu frequentei eu acho que eu não terminei ainda o pessoal tá pedindo aqui pra esperar um pouquinho eu espero vou botar aqui o resto dos meus nomes aqui viu? ó no final no final mesmo vocês vão ah deixa eu deixar aqui deixa eu só voltar aqui na pergunta que a a Maria fez é se tem como eu colocar a explicação no Google Salo de Alas a explicação tem agora essas continhas aqui dos exercícios eu não vou colocar lá não viu? a explicação do resumo do livro eu coloco agora isso aqui eu não vou colocar não eu não vou colocar lá eu não vou colocar lá pode ir pronto você tá fazendo que pode ir vamos lá sim aí eu eu tava falando que no final eu creio que vocês vão utilizar pelo método prático mesmo pelo dispositivo prático vocês aprenderam entender o sexto ano eu acredito que quinto ano já vê isso aqui também se eu estiver enganado né vamos aqui pra quarta questão a quarta questão ela sai de certa forma dessa nossa ideia aqui ela não te dá a equação propriamente dita pra tu resolver eu acho que pelo jeito que eu vi ela aqui ela vai te pedir pra pra você montar a equação e talvez você possa até resolver no final vou ver aqui ele pede dona socorro vai construir em uma fazenda uma horta de forma retangular ela quer que a largura dessa horta seja a metade do comprimento e que o perímetro seja de 48 metros quais as medidas da horta dona socorro pronto era o que eu suspeitava primeira coisa você tem que saber é o que é um retângulo certo isso é extremamente importante um retângulo ela é uma figura desta forma aqui que ele tem dois lados vamos dizer assim equivalentes né esse lado aqui essa medida aqui é a mesma dessa e essa de cima é a mesma dessa isso aí é extremo importante o que é que ela quer na construção desse retângulo construir uma horta certo essa horta ela quer que tenha largura a largura dela vou chamar isso aqui de largura né a largura dela tem que ser o dobro perdão a largura da horta tem que ser a metade do comprimento certo vou chamar isso aqui de comprimento então presta atenção aqui esse aqui é o comprimento esse aqui é a largura a ordem também não interessa não se você colocar lá o comprimento aqui a largura vai ficar aí coerente obviamente mas tudo bem isso aqui sabe né a ordem aqui não altera só que você tem que colocar isso aqui assistivamente a largura é a metade do comprimento né se o meu comprimento for 2x não vou chamar 2x não eu vou pela técnica mais difícil que ele fez aqui eu sei quem é o meu comprimento não vou chamar de x e eu sei quem é a minha largura também não mas ele diz que tem que ser a metade do comprimento não vai ficar x sobre 2 eu tinha feito assim eu chamei o comprimento de 2x se o comprimento é 2x a largura não é metade então vai ficar x a metade de 2x é x você pode fazer assim também certo eu acho melhor por quê? porque quando você faz que a largura é x esse outro lado aqui também vai ser x se essa base aqui é 2x essa outra base aqui também é 2x e aí vem a segunda situação o perímetro é a soma do contorno né da figura aqui no caso do meu retângulo então eu vou somar esse valor aqui que é 2x mais esse valor aqui que é x mais esse valor aqui que é 2x mais esse valor aqui que é x e aí a questão falou que o perímetro o perímetro dessa figura tem que ser igual a 48 metros certo? aí vamos somar aqui 2x mais x dá 3x 3x mais 2x dá 5x 5x mais x isso tudo aqui vai dar 6x 6x é igual a 48 muito bem é agora que eu vou resolver pela técnica lá que eu falei pra vocês da equivalência né eu vou dividir isso aqui por 6 e vou dividir o outro lá também por 6 tá? vai ficar assim ó x igual a 48 por 6 vai ficar 24 por 3 vai ficar 8 né 6 vezes 8 vai ficar 8 metros então se a largura tem 8 metros o meu comprimento vai ter 16 metros não é o dobro né é? é o dobro né eu chamei x né x aqui ó ok legal essa questão pronto acaba aí ele tá dizendo que como a largura equivale a metade do comprimento logo a largura mede 8 metros pronto a questão 4 tá resolvida aí ele só a diferença que ele fez é que ele chamou o comprimento de x ele fez essa ideia aqui ele chamou isso aqui de x sobre 2 eu eu fugi disso aqui porque vocês pra somar o número com fração é uma coisa assim extremamente difícil né é a nota de vocês em relação a a operação com frações foi terrível então eu quero fugir da fração tá certo se aqui eu tenho um valor aqui eu tenho duas vezes ele se aqui é 10 aqui vai ser 20 se aqui é x aqui vai ser 2x o dobro dele aí fica mais fácil né tá bom certo a questão 4 foi essa eu montei a equação e resolvi a equação tá pronto pessoal posso continuar vou apagar ó deixa eu só fazer aqui uma uma observação aqui abrir uma janelinha aqui o meu a minha ideia foi essa de azul certo mas a ideia do livro ele não trouxe isso aqui não certo a ideia do livro trouxe essa aqui de preto então ele chamou que esse cara é x esse aqui é x sobre 2 aí depois ele disse que esse cara aqui é x porque essa medida aqui é igual a essa e obviamente essa medida aqui é igual a essa então isso aqui vai ser x sobre 2 quando você vai calcular o perímetro olha como fica diferente aqui ó vai ficar assim ó esse valor aqui que é x mais esse valor aqui que é x sobre 2 mais esse valor aqui que é x mais esse último valor aqui que é x sobre 2 percebe aqui que já fica um número em forma de fração aí vocês já ficam já um pouco assim angustiados né vixe como é que eu vou resolver isso aqui né então eu achei melhor fugir daqui obviamente você poderia lembrar que era só você transformar esses números aqui em forma de fração né então eu teria que ter 2x sobre 2 mais x sobre 2 mais 2x sobre 2 mais x sobre 2 então eu transformaria todos os denominadores aqui iguais né aí eu poderia fazer direto né poderia somar olha o trabalho que está dando aqui por isso que eu não fiz assim certo eu resolvi chamar esse cara aqui de 2x o dobro de x eu poderia ter chamado ele de 4x poderia ter nenhum problema não mas se eu chamar de 4x isso aqui vai ser 2x porque esse valor aqui é a metade desse do comprimento ou o comprimento é o dobro desse cara tá bom então eu chamei de 2x para fugir da número de forma de fração ok fica a dica aí questão 5 agora essa questão 5 ela vai trazer aqui eu vou encerrar eu acho que eu vou terminar essa questão aqui ela é A, B, C mas não deve ter de fazer assim sabe-se que uma corrida de táxi é paga em função do quilômetro rodado adicionado a uma taxa fixa chamada bandeirada suponha que a bandeirada cobrada em uma cidade esteja seja 3,50 então pessoal essa bandeirada é a taxa essa taxa ela é fixa ela não vai mudar é 3,50 e aí ele fala que a gente vai pagar por quilômetro rodado né então a variável aqui é quilômetro quilômetro rodado eu não sei quantos quilômetros ele rodou eu vou chamar de X tá aí o que ele diz aqui ó cada quilômetro rodado você vai pagar R$1,75 então o preço vou botar aqui o preço deixa eu colocar aqui o símbolo talvez o preço por quilômetro rodado vai ser R$1,75 ok ele pede pra eu escrever a expressão qual a expressão que permite calcular uma determinada corrida qualquer com essas informações aqui a gente vai tentar construir a a expressão certo a ideia que você tem é o seguinte ó essa taxa ele foi bem claro disse que vai ser é adicionada se você voltar aqui pra página anterior ele diz aqui ó na terceira linhazinha ó na terceira não na segunda é a função do quilômetro rodado adicionado a uma taxa chamada bandeirada certo então essa taxa já vai ser adicionada então você vai fazer você já sabe que na minha função vai ser 3,5 3,5 ou 3,5 você já sabe que vai ter essa taxa adicionada tá bom aí eu sei quantos quilômetros ele rodou não mas eu disse que o quilômetro rodado é x certo se eu rodei x quilômetro e eu pago 1,75 por quilômetro rodado então esse cara aqui vai ser 1,75 vezes a quantidade de quilômetros que eu rodar se eu rodar 1 quilômetro vai ser 1,75 vezes 1 dá 1,75 se eu rodar 2 quilômetros vai ser 1,75 vezes 2 esse aqui é o quilômetro se eu rodar 3 quilômetros vai ser 1,75 vezes 3 e assim vai então se eu rodar x quilômetros vai ser x vezes 1,75 pega lá 1,75 x mais os 3 e 5 então a minha função a minha expressão é essa aqui essa é a minha expressão que ele pede para para que eu coloque na letra A beleza aí isso aí foi só A alguém não entendeu professor oi o professor poderia explicar novamente deixa eu ler aqui bem direitinho aqui com calma sabe-se que uma corrida de táxi é paga em função do quilômetro rodado adicionado a uma taxa fixa chamada bandeirada quando ele diz que é adicionado você já sabe que na expressão vai ter uma soma essa soma a gente vai somar a taxa fixa que ele classificou como uma bandeirada aí ele disse que em uma determinada cidade em uma determinada cidade a bandeirada ela foi ela é R$3,50 então eu vou somar eu já sei que na minha função eu vou somar esses R$3,50 certo? independente da quantidade que o táxi rodar mas aí eu fiz a seguinte análise eu vou pagar um preço por quilômetro que eu rodar e esse preço é R$1,75 R$1,75 então se eu pago um determinado valor por quilômetro rodado pra eu saber qual é a função a expressão a equação que vai que vai equacionar esse meu problema aí eu vou pegar esse R$1,75 e vou multiplicar pelo quilômetro rodado que eu que eu desloquei no caso o táxi deslocou então se eu andar um quilômetro você concorda comigo que vai ser R$1,75 vezes um porque eu pago por quilômetro rodado tá bem aqui ó essa informação aqui que eu tirei ó eu tirei a taxa a taxa é fixa a taxa é fixa eu já sei que eu vou somar aí eu peguei essa informação aqui eu não sei quantos quilômetros rodado essa pessoa andou não ela não diz então eu chamei de X mas eu sei que o preço por quilômetro então o preço dividido pelo quilômetro que eu vou andar que a gente chama preço por quilômetro é R$1,75 se eu mexer um pouquinho aqui ó se eu multiplicar isso aqui em X que a gente chama de cruz credo né e vocês eu vou ter que o meu preço que eu vou pagar ó vai ser igual a R$1,75 vezes o quilômetro vezes esse km por isso que eu disse ó que o preço é R$1,75 vezes o quilômetro rodado eu não sei quanto quilômetro rodado foi no lugar desse km eu coloquei o que? X ficou R$1,75 vezes X porque eu não sei quantos quilômetros rodados eu andei então eu chamei de X beleza? então eu pego R$1,75 vezes X mais R$3,50 que é a taxa fixa melhorou? melhorou sim professor obrigada então na verdade se vocês forem olhar direitinho essa equação aqui é a equação do primeiro grau ela vai ter sempre essa estrutura aqui ó AX mais B igual a alguma coisa vou colocar aqui igual a zero aí ó esse meu A aqui ó é o número que vem na frente do X da variável qualquer número pode ser com vírgula negativo positivo esse aqui é minha variável e esse aqui vai ser a minha a minha taxa né minha taxa fixa no caso aqui é R$3,50 ela vai ter sempre essa estrutura tá se não tivesse taxa fixa ia ficar assim ó só AX igual a alguma coisa ou somente AX talvez você quiser tá bem tá certo mas aqui ele é completo uma equação completa pronto isso aqui é A A B ele faz a seguinte pergunta ó qual é o valor de uma corrida de 24 km vou apagar só isso aqui ora ele tá dizendo que o km rodado é 24 km ele já te dá o X ó ele disse que X é igual a 24 km então você vai substituir lá isso aqui é a raiz daquela equação lá então você vai ficar 1,75 vezes 24 mais 3,50 né essa conta aqui eu vou fazer assim ó 1,75 vezes 20 mais 4 mais 3,50 aí esse cara vezes 20 vai dar 35 35 fechado mais esse cara aqui vezes 4 se eu coloco vezes 2 daria de uma maneira mais simples pra gente ver é 33 peraí 7,75 vezes 2 10 17 14 13,50 né daria 7 reais aqui mais 13,50 então isso aqui vai ficar o que 35 com 7 42 42 reais com mais 13,50 vai ficar 45 reais e 50 se você quiser multiplicar direto ah o seu bagunço aqui não gostei muito aí você faz direto também é multiplica deixa eu fazer direto não gostei muito porque as vezes as vezes essa técnica ela ajuda né mas como esse número é bem quebradinho assim 1,70% que não ajudou muito e multiplica 1 em 75 por 24 4 vezes 5 20 vai 2 4 vezes 7 28 com 2 30 vai 3 4 vezes 1 4 com 3 7 2 vezes 5 10 vai 1 2 vezes 7 14 com 15 vai 1 2 vezes 2 2 vezes 1 2 3 você somar isso aqui vai ficar 42 né duas casas aqui você coloca a vírgula duas casas fica 42 mais 3 e 50 então vai ficar 45 e 50 esse é o preço da corrida que ele vai pagar se ele andar 24 quilômetros né ok isso aí é a B vou pagar esse nome aqui adicionado vou colocar aqui 42 reais legalzinho aí essa questão por isso que o pessoal não quer mais andar de táxi quer ir de Uber né deixa eu ver a C aqui a C ele diz que se uma corrida custou 150 reais e 50 centavos quantos quilômetros rodou esse táxi legal a B deu pra entender a B você substitui o valor que ele quer lá no X na variável o que vai mudar aqui é a variável dos quilômetros rodados é o X a taxa não vai variar que é fixa o preço por quilômetro rodado também não vai variar é o mesmo né então é só substituir no valor do X o X é a variável porque que é a variável porque muda varia né posso fazer a C eu vou apagar aqui o finalzinho da A pra gente ir embora pra gente ir pro intervalo pode ser aqui não tem o que vocês não entender não eu fiz só a multiplicação depois somei né certo aqui a continha besta aqui qualquer menino da quinta série faz aí tá aí ó eu vou apagar isso aqui vou fazer a C pra gente ir embora a C pessoal ele quer saber quantos quantos quilômetros ele rodou se ele pagou 150 reais e 50 centavos certo então o que que eu tenho aqui ó eu tenho que eu vou pagar 1 real e 75 centavos por quilômetro rodado mais uma taxa de 3 e 50 e isso aqui dá igual a 50 reais e 50 centavos ele tá dizendo que ele rodou ó olha aí ó se uma corrida custou 150 reais e 50 é porque ele andou mas ele andou quanto? rodou aí ele deve dizer assim ó quantos quilômetros rodou esse táxi então o preço que eu vou saber que eu vou gastar tá aqui ó a minha expressão minha equação é essa se eu tô pagando isso o preço é esse então eu só igualar isso com isso porque não é preço né aí o que que eu vou fazer é que eu vou utilizar a técnica lá da aditiva da equivalência então eu vou colocar aqui 1,75x mais 3,50 eu vou colocar 3 horas certo vou só montar aqui aí vocês resolvem pronto vou ficar por aqui então eu fiz só isso ó subtrair 3,50 de ambos os lados tá bom aí vocês montam aí e ver o que que vocês encontraram né valeu gente obrigado viu pela atenção até a próxima aula tá bom tchau 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 tchau